Olá, Festival do Japão começa na próxima sexta-feira. Dê uma passadinha em nosso estande. Temos brindes muitos interessantes aí pra vocês. É, Banequineco gigante e também brindes da Kikoman, a grande indústria japonesa. Meus amigos, infelizmente, há muitos anos estamos restritos e censurados nas mídias. Mas, mesmo assim, vamos continuar falando. O que pensamos é nosso direito, é nossa obrigação, é nossa missão. Por isso que o nosso Daruma diz que as nossas previsões, lamentamos dizer, estão se confirmando. Com a pandemia, o fechamento da economia e consequente demissão de milhões e falências, a crise brasileira está se aprofundando. Não fosse o auxílio emergencial de R$ 600,00 do governo anterior, provavelmente haveria uma convulsão social no país. A nossa Abelinha Ratti diz aqui que a crise brasileira está se acentuando. Nas indústrias automobilísticas, por exemplo, na Vox, a produção já foi paralisada. E na fábrica de São Bernardo, já se anuncia férias coletivas a partir do próximo dia 10. Tudo o que está acontecendo, nós falamos aqui há muito tempo, quase quatro anos. Alertamos, alertamos e anunciamos e tudo o que nós falamos está acontecendo. Agora, os brasileiros nos parecem que estão mais cientes do tamanho da crise brasileira. Mas será até quando? É a pergunta que não cala. E se não houver mudanças urgentes, a crise vai se aprofundar ainda mais, infelizmente. Até a nossa tartaruguinha, Camê, diz que está muito preocupada e até pensa em tirar aí algumas férias. Amigos, dê uma passadinha também no estande da Doces Castela, que tem muitas novidades. E Tigo Daifuku, de morango e uva, grandão, naturais, uma delícia. Esperamos também todos vocês por lá. Até a próxima, muito obrigado.